E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do álbum Revival da Selena Gomez um dos álbuns mais importantes da carreira dela, se não for o álbum mais importante mas é o álbum fan favorite dela, o preferido de todos, o que todo mundo baba um álbum que tem um conteúdo genial e fantástico e que trouxe e elevou o nível de Dona Selena a outro patamar artístico vamos refletir tudo sobre essa era hoje e entender como ele aconteceu, porque que ele foi criado, como ele foi criado afinal de contas é um disco pra uma artista teen difícil de acontecer, enfim, fica comigo pra gente poder discutir isso hoje se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar pra você se inscrever, vem fazer parte da comunidade aqui eu falo de música pop e outros assuntos relacionados e eu tenho certeza que você vai curtir um conteúdo aqui, beleza? Bom, vamos entender mais ou menos o que aconteceu na vida da Selena Gomez, né? como vocês sabem, ela já tinha lançado três discos pela gravadora da Hollywood que foi os discos que ela lançou Centelle, Eye Without Rain e When The Sun Goes Down logo após isso, ela fechou o ciclo dela com essa gravadora com a participação da banda The Sim ela resolveu se tornar oficialmente uma artista solo afinal de contas, gente, a banda ali meio que não tinha tanta interferência era o nome da Selena mesmo que afinal de contas era o grande formato do negócio assim ela lançou o último álbum de estúdio dela por essa gravadora que foi o Stars Dance que particularmente é um álbum que eu acho incrível o álbum foi um mega sucesso ele chegou em primeiro lugar na Billboard 200 ele teve ali Come and Get It, que foi um hitaço ele teve também o segundo single que foi um hitaço Slow Down, né? um álbum mal trabalhado? um álbum mal trabalhado, gente mas... Dona Selena entregou um álbum impecável e já embarcou na Stars Dance Tour aí ela começou a fazer a turnê, mas ela não deu conta de acabar a turnê ela cancelou a turnê alegando problemas pessoais dela então até aí entendemos muito bem que ela estava passando por um momento difícil ela falou exatamente sobre a questão de colocar o trabalho em primeiro lugar e esquecer ela isso gera vários problemas pra gente, né? quantas pessoas a gente não vê que são workaholics como ela era aí essa pessoa que trabalha e leva tudo nas costas e a pessoa não para o momento pra poder aproveitar mais a vida também afinal de contas a gente trabalha pra viver a gente não vive pra trabalhar o caso foi que a Selena descobriu uma doença degenerativa séria o lúpus ela adentrou numa reabilitação pra poder cuidar dessa doença no começo de 2014 então foi um momento na vida dela que ela sofreu muito com isso o lúpus também no futuro acabou piorando a situação dela ela teve que fazer a questão do transplante, enfim mas até aquele momento ali não tinha chegado nesse nível da doença o problema, gente, é o seguinte ela tinha um contrato de gravação com a Hollywood Records ela precisava lançar mais um produto dentro daquele selo e assim, por todos os problemas que ela tava passando tudo tava meio que indo muito rápido e as coisas precisavam ser entregues e feitas nos prazos que os contratos mandavam então não demorou tanto tempo até a Selena voltar e produzir um novo trabalho pra Hollywood Records que foi a coletânea For You depois que ela entregou essa coletânea pra gravadora ela resolveu seguir outros caminhos ela não renovou com a Hollywood Records e ela sim foi contratada pela Interscope a Selena já tinha uma bagagem interessante como artista como eu disse ali na época dela do Selena Gomez and the Scene principalmente, né? pra vocês terem uma ideia, ela já tinha vendido 2 milhões e 800 mil álbuns pelo mundo além disso, ela já tinha vendido mais de 18 milhões de singles nos Estados Unidos só referentes aos 3 álbuns dela Selena tinha fechado com a outra gravadora, né? ela lançou o que ela precisava lançar que foi o For You lançou The Heart's What It Wants que foi uma música muito incrível muito emocionante e que eu acho que fechou o contrato dela com chave de ouro com a gravadora, né? entregando aquela música maravilhosa e fez aquela performance incrível no American Music Awards logo depois disso, ela anunciou oficialmente que ela já estava trabalhando num próximo material e que ia refletir tudo o que ela passou nesses últimos tempos não somente no quesito pessoal dela mas também no quesito de tudo que estava ali em volta dela que aconteceu durante a Stars Dance, enfim é uma coisa que juntava o interno e o externo muito uma das coisas que impressionou muito o público com The Heart's What It Wants foi o nível de personalidade da música a música tinha não somente muito espírito mas a música também tinha muito coração dentro aquilo de certa forma é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal mas foi uma espécie de teste de águas pra Selena depois lançar o próximo álbum ela queria fazer um disco que tivesse um conteúdo mais pessoal ela queria fazer um álbum que tivesse mais espírito e menos músicas, assim, como eu vou dizer, parofa vou usar esse termo que é mais fácil durante o processo de gravação do álbum ela chegou a lançar também uma música com o Zed que foi um DJ super incrível que estava bombando na época também ainda bomba até hoje, lógico mas na época ele estava muito em alta e ela lançou um grande single com ele que foi a música I Want You To Know ela disse claramente que o álbum estava tomando uma forma muito mais pessoal do que ela imaginava inclusive ela falou isso numa entrevista pra MTV ela falava que ela ia falar de momentos que ela teve não somente no relacionamento dela com o Justin Bieber que foi uma coisa muito super exposta eles foram o grande casal da década de 2010 a gente pegou ali, a gente teve Britney e Justin Timberlake no começo dos anos 2001, em 2010 a gente teve Selena com o Justin Bieber que foi tipo uma febre teen suprema e ela também disse que ela ia falar muito sobre as coisas que ela teve na rehab e os insights que ela teve principalmente por causa depois de ter descoberto uma doença degenerativa e que aquilo ali de certa forma foi um wake up call pra ela pra muitas coisas que ela deixava de lado em entrevista por Ryan Seacrest ela falou que o álbum era um novo encontro de confidência o instrutor vocal dela também disse que o álbum era mais adulto mais feminino e que falava mais das experiências de Selena a Selena falou também que o disco Revival oferece um encontro dentro das percepções de várias experiências que ela teve na vida ela também fala sobre temas relacionados à bondade, fé, o coração partido a paixão de um relacionamento e também estar feliz consigo mesma outra coisa interessante foi que como a direção executiva do álbum também era feito por ela ela queria que tudo tivesse um sentido muito verdadeiro pra ela porque diferente dos outros álbuns, gente muitas vezes os artistas não criam coisas que são referentes ao que eles são eles cantam o que as pessoas querem ouvir isso de certa forma é um disco muito comercial é um disco que tem essa estética e que a gente não espera muito mais do que o ciclo dele que dura é um disco que envelhece e perde a importância porque passa não é o que aconteceu com o Revival a Selena realmente estava dedicada em criar um álbum que tivesse espírito ela falou também sobre a questão dela não ser a melhor cantora de tudo mas ela querer passar tudo que é possível ela oferecer da melhor forma possível o que foi uma coisa que a Kelly Clarkson deu uma catracada nela que eu achei maravilhosa que a Selena falou isso pra Kelly Clarkson e a Kelly Clarkson achou absurdo ela falar aquilo porque ela entende que o que faz uma pessoa um artista bom um artista de verdade, um artista com conteúdo é se o artista consegue passar a mensagem e juntar as pessoas a partir do momento que ele faz isso ele se torna mais do que somente um cantor e a Kelly Clarkson falar isso pra ela por mais que foi agora na era do Rare a gente já tem uma demonstração de como essa questão de confiança dela é meio assim mexida e esse disco aqui refletia muito essa vulnerabilidade que era uma coisa que não tem como a gente negar que é incrível também de perceber dela querer explorar isso em um álbum na entrevista que ela deu por Entertainment Weekly ela falou assim que durante o crescimento dela ela tinha influências muito incríveis na vida dela desde Janet Jackson, a Britney Spears e o NSYNC mas ela comentou que a influência dela pro Revival foi especificadamente o álbum Stripped da Christina Aguilera de 2002 ela cita esse álbum como um exemplar completo de um álbum de uma pessoa que tem as decisões dela óbvias a serem tomadas e também um álbum que fala e conta a verdadeira história do que uma pessoa sente ela bateu mais uma vez na tecla que ela já estava em um estado da carreira dela que era muito difícil você pensar que uma pessoa não entenderia porque ela cantava as músicas que ela cantava por exemplo quando ela tinha 16 anos ela fala exatamente sobre como as pessoas não iriam se relacionar e não iriam transformar ela em alguém relevante ela falava que isso fazia muita falta pra ela que ela queria ser mais do que somente uma cantora que vendeu muito e não acrescentou em nada nas pessoas ela trabalhou com pessoas maravilhosas nesse projeto ela trabalhou por exemplo com o Sia Furler que fez pra ela diversas músicas pro álbum além disso ela trabalhou com o Stargate o Dream Lab que já foram pessoas que ela já tinha passado pela mão o Rock Mafia que trabalhou com ela eu acredito que vocês vão se lembrar no A Year Without Rain além de fodas compositores como Julia Michaels e Nick Monson e o Justin Tranter que inclusive escreveu músicas pra Britney o fato interessante sobre por exemplo o primeiro single do álbum que é Good For You é que a música foi criada em 45 minutos no caso assim ela chegou no resultado final em 45 minutos o que é um recorde muito grande mas é uma coisa esperada pra música eletrônica a Selena também falou sobre a questão dela viajar com os produtores pra Porto Rico onde eles ficaram juntos criando músicas por 6 dias ela falava que era uma experiência muito boa de você escutar música de você viver aquele dia de você ter boas experiências dentro daquilo ali tudo e depois você conseguir transformar aquilo em arte no estúdio por mais que o estúdio fosse muito pequeno onde as músicas foram gravadas sobre a capa do álbum ela consistiu ainda na questão de seguir a temática do disco Stripped da Cristina em que a Cristina parece, né, Stripped a capa foi muito comentada, eu acredito que vocês vão lembrar disso principalmente por causa que era um novo nível de maturidade que ela tava atingindo não somente musical mas também pessoal e que elevava o nível dela, né gente é impossível você pensar que uma artista faz um disco como Revival que é um álbum que tem um cunho pessoal gigantesco e ele vai passar batido com uma capa daquela o álbum foi muito bem recebido pela crítica no lançamento dele eles falaram exatamente sobre a questão da produção do conteúdo lírico e do som diferenciado que foi enviado dentro daquele álbum também eles falaram que o álbum era um dos melhores álbuns lançados naquele ano o álbum debutou em primeiro lugar na Billboard 200 dando pra Serena aí o segundo number one consecutivo dela de um álbum seguindo o disco Stars Dance o álbum também ficou em 20 territórios em top 10 incluindo Canadá, Brasil, França, México e Austrália ele foi certificado platino e vendeu mais de um milhão de cópias com os singles Good For You, Same Old Love seguindo em quinto lugar e Hands To Myself chegando em sétimo lugar na Billboard Hot 100 Revival se tornou o álbum da Serena a ter músicas em top 10 nos Estados Unidos o disco com mais músicas é importante também a gente analisar que essas músicas elas também chegaram em número 1 no mainstream top 40 ela divulgou muito esse álbum, cantou em diversos programas e foi incrível e ela chegou a começar a turnê do Revival que não conseguiu também chegar no fim exatamente por causa da questão do lúpus dela que avançava cada vez mais como eu disse, uma doença degenerativa grave enfim, conta pra mim agora qual a sua música favorita do Revival como você se sente em relação a esse álbum? particularmente, eu sou muito fã de Good For You eu acho Good For You um dos melhores singles da Selena Gomez ever ficando aí do lado de Fetish e também de The Heart Wants What It Wants enfim, conta pra mim qual que é a sua música favorita que eu quero saber, tá bom? ó, beijo gigante e até o próximo vídeo nosso aí